Eu não me encontro mais em ti Quem dera ter um pouco mais do mesmo assim? Enfim, nem tem piada andar em linha reta Tanto pé da alma não ter fim Ai de mim, que tanto tento e tento ser discreta Não contenho mais o grito em mim Não ter mais que andar com os teus sapatos Poder sentir meus próprios passos Ai, como é bom dançar Sozinha Deixar fugir o coração no fogo de uma durinha Não, não quero um tempo, nem alento, só lamento Não, não me arrependo, nem pretendo O que eu quero é buscar em cada olhar o que eu não vi no teu Fazer florir em cada corpo o que eu não vi crescer no meu E beber da própria sede de viver Se chover, abrir o peito e deixar encher Sempre há mais um decadero doce gosto de ser Vou enfim amanhecer Não, não tenho medo, não me prendo Mas se quiser voltar Troco o passo, não disfarço Mas já sinto que a falta alimenta o cansaço Ai, como é bom dançar Sozinha Até pousar a saudade Até esquecer a vontade Mais Hais De dizer Avisei Avisei Hais Hais De inventar Tua razão Mas Pra que Vir dizer Que entristeço A canção Se essa mágoa saiu Em que canto guardei E Se Se me escondo num verso É pra ler mais de ti Mas Fico Confesso Não Peso Sentir Cala-me e esqueça O que Queres me ouvir É pra ler mais de ti É pra ler mais de ti É pra ler mais de ti